Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a manchete extraordinária. Não, agora é um aviso enorme do Metrópolis, olha só. Bolsonaro pediu pay-per-view de futebol no gabinete, cara. Enquanto ele pedia boicote à Rede Globo para os seguidores dele. Tá vendo? Você foi traído pelo Bolsonaro, né? Lógico, não pode ver futebol também, porque como a Globo comprou os direitos do futebol, você tem que ficar sem ver futebol para fazer o boicote da Globo, né? Vamos entender esse assunto aqui. Mas antes, se você tá aqui pelo vídeo da Ucrânia, o vídeo da Ucrânia tá saindo lá no canal novo, no canal Mundo em Revolução. Ficou muito bacana o ícone, o nome, coisa e tal. Não deixe de se inscrever lá. O link do vídeo de hoje da Ucrânia tá na descrição desse vídeo e tá no primeiro comentário fixado também. Não deixe de se inscrever por lá para acompanhar essa história da Ucrânia e de outras coisas também de geopolítica lá no canal Mundo em Revolução, que é o meu novo canal, né? Era Nono Império, agora mudou para Mundo em Revolução, tá? Mas agora acabou a mudança, não vai ter mais mudança, não. Bom, falando então aqui da manchete do Metrópolis, essa notícia foi sugerida por cruzamento de quero-quero com pica-pau e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, chega a ser impressionante, bicho. Chega a ser impressionante porque o ponto que eles colocam aqui é um ponto tão besta, mas tão besta, que só mostra o desespero desse pessoal por não conseguir afundar Bolsonaro. Eles tentam porque tentam fazer a massa do pessoal dos bolsonaristas, do pessoal que gosta do Bolsonaro, eles tentam fazer o pessoal não gostar mais do Bolsonaro. Aí inventam um monte de história. Nada tem sustância. Você fica assim, caramba, que idiotice isso daqui, cara? É lógico, né? O Bolsonaro pregava o boicote à Rede Globo. Principalmente por quê? Pelas novelas lacradoras e pelos telejornais mentirosos. É isso que é o boicote à Rede Globo. O boicote à Rede Globo é o boicote às novelas de merda e aos telejornais de merda da Rede Globo. Só tem fake news daquele negócio. Ouvi dizer que no último Fantástico falou que agora o Pantanal volta a respirar depois de quatro anos queimando. Cara, a queimada esse ano no Pantanal foi maior do que no ano passado. O pessoal faz fake news, mas assim nem dói a cabeça, nem fica vermelho na hora de fazer fake news, né? Então, esse é o boicote que o Bolsonaro pediu à Rede Globo. Pediu o boicote, boicote de telejornal e boicote à lacração de novelas, né? Agora, aquele negócio. Ele pediu aqui o pay-per-view do Premier Futebol Clube, que é da Rede Globo, né? Os canais Premier passam alguns campeonatos aqui no Brasil e meio que não tem alternativa. Se você quer ver o jogo, você tem que comprar o pay-per-view do Premier porque não passa em outro lugar alguns dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Eu não sei qual jogo especificamente que está aqui, mas qualquer pessoa entende isso, né? Que uma coisa é futebol. Futebol na Globo não tem problema nenhum. Futebol na Globo... Você pode dizer que é chato ficar vendo lá o Galvão Bueno falando merda e coisa e tal, mas meio que não é o problema da Globo, né? O problema da Globo são os telejornais absolutamente mentirosos e a questão das novelas lacradoras lá e programas lacradores e filmes lacradores e coisa e tal que realmente é um nojo aquilo ali. É aquilo, né? Eles começam a fazer agora conteúdo para quem ainda assiste TV aberta, né? Só o restinho do pessoal que ainda assiste TV aberta que acaba caindo nessa lorota da Globo. Não estou dizendo que a Rede Globo não tenha poder, não, tá? Eu ainda acho que uma boa possibilidade, uma boa parte do fato do Jabuti ter subido na árvore nessa última eleição foi a Globo, foi a mão da Globo que colocou lá. Mas não foi fácil. Você viu que a mão da Globo conseguiu só 0,9% ali para botar o Jabuti no alto da árvore, né? Porque não estava fácil, não foi tranquilo o negócio, né? Houve uma época no passado... E esse que é o problema. Houve uma época que esses jornais e a televisão, eles dominavam. Cara, eles faziam isso o tempo todo. A gente nem percebia, você nem sabia que estava sendo enganado. Por quê? Porque você não tinha outras fontes de informação. Você só podia assistir os jornais da televisão aberta, que eram todos muito parecidos. Ou então os jornais impressos, que também tudo uma lavagem esquerdista completa. Então, no final das contas, você acabava preso nesse ciclo da fake news da esquerda e não conseguia ser libertado ali, não conseguia ter uma visão diferente, né? Esse aqui é o problema. Você olha para isso aqui e fala assim, caramba, que coisa ridícula. Como é que os caras vão achar que o pessoal vai reclamar ou vai brigar com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro pediu um pay-per-view de futebol enquanto pedia boicote da Rede Globo e coisa e tal. E boicote da Rede Globo faz quem quer também. Quem não quer, não faz. Ninguém está obrigando ninguém a fazer boicote de Rede Globo, de nada. Eu mesmo acho que a Rede Globo é uma boa empresa. Tem programas bacanas e coisas. Eu mesmo não assisto há muito tempo. Mas se você gosta, não tem nada contra a Rede Globo, não tem nada contra eles. O ponto aqui é esse. O que faz um jornalista pensar, caramba, eu vou fazer um escândalo do Bolsonaro, eu vou dizer que ele pediu pay-per-view, cara. Agora, nossa senhora, agora pegou para o Bolsonaro. Agora ficou feio para o Bolsonaro. Mas é o que eu falo para vocês. É porque esse pessoal antes estava acostumado a fazer isso. Eles faziam isso e colava. E ficava feio para a pessoa. Cara, em 92, no Collor, o Collor foi eleito pela Globo. Para quem não lembra da época, ele foi eleito pela Rede Globo. O último debate, o Lula estava subindo nas pesquisas, o Collor caindo. O último debate, a Rede Globo falava só sobre um aparelho de som que estava atrás do Lula, que era um aparelho de som chique, para dizer que o Lula era rico, que estava mentindo que era pobre, que era rico. A Globo elegeu o Collor de Melo naquele debate. E depois, quando o Collor brigou com a Rede Globo, a Rede Globo tirou o cara. Não vou reclamar disso não, porque o Collor de Melo foi uma bosta mesmo. Aquele negócio de ele ter prendido a poupança de todo mundo merecia um impeachment naquele momento. É um absurdo completo aquilo. Mas a verdade é essa. A Globo botou o cara lá e, quando não estava mais satisfeita, tirou o cara de lá. E faziam isso o tempo todo. A hora que eles quisessem, com o político que eles quisessem, até mais ou menos 2010, eles faziam isso. A imprensa brasileira toda ouviu o chamado do Gramsci, da política granciniana, de dominar os meios de comunicação para implantar o socialismo. E daí o pessoal nas televisões, nas rádios, nos jornais, todo mundo extremamente à esquerda, no final das contas você não tinha opção, você não tinha o outro lado da história, não tinha outra informação sobre isso. Depois de 2010, quando começou a informação descentralizada, é que a coisa mudou. E aí o pessoal da Globo acha que o problema é Bolsonaro. E eu já falei para vocês, o problema não é Bolsonaro. Bolsonaro é a consequência do que está acontecendo. O problema que está havendo é que fica tão evidente essa tentativa dos meios de comunicação da imprensa tradicional socialista brasileira. Fica tão patente a tentativa deles de mudar a informação, de moldar a informação na cabeça das pessoas, que o pessoal começa a criar rejeição. Ou seja, olha para você e começa a rir. Caramba, o que tem pay-per-view de futebol? E aí depois o cara emenda aqui, porque não, porque é um absurdo. Olha só, ele pediu aqui, tem um ofício, em que ele pediu a assinatura do canal Premiere e coisa e tal, e falando que não assiste a Globo, mas assiste o Premiere. Meu amigo, a Globo é Globo, né? A gente fala do canal da Globo, né? O Premiere é futebol, pô. Enfim. Eu vou te falar o negócio, cara. Estão tentando botar o negócio nele aqui, como se ele tivesse traído as raízes dele, ou assistiu o Premiere. Cara, aquele negócio, né? A Globo, infelizmente, compra todos os direitos de futebol. O ideal seria que não tivesse isso, que pudesse passar os jogos em várias emissoras, mas infelizmente a Globo compra esses direitos, você não tem alternativa. Se você quer ver o jogo de futebol, você tem que assinar o Premiere ou o programa, ou o canal que tenha alguma coisa assim, né? Mas só mesmo na cabeça de esquerdista, assim, alucinado, que isso aqui vai fazer alguma diferença, vai gerar alguma coisa contra o Bolsonaro nas pessoas, né? É o que eu falo, é o desespero desse pessoal. Eles perderam, eles tinham esse poder de tirar e colocar políticos no poder e perderam, né? E agora estão desesperados com isso daí, ficam fazendo essas coisas patéticas. É isso daí, o negócio das joias de 400 reais, o Rolex que nunca foi vendido e não sei mais o quê, as joias da Arábia Saudita. É tanto balão de ensaio que eles criam e não conseguem colar nada, né? Que só fica mostrando o desespero desse pessoal no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.